Por quantas vezes você foi a primeira pessoa a deixar de acreditar no teu sonho, a deixar de acreditar no teu potencial, a deixar de acreditar em você. As pessoas até vinham tentando te dar força, dizendo que ia dar certo, mas você muitas das vezes foi a primeira pessoa a deixar de acreditar. Ao contrário do que você vê, que não está dando certo, por mais que tudo esteja desmoronando, não dependa de ninguém. Para acreditar no teu sonho. Não dependa de ninguém para acreditar no teu potencial e muito menos em você. Seja você a primeira pessoa a acreditar no teu sonho, no teu potencial e em você. Seja você a primeira pessoa a acreditar que você pode, que você é capaz. Porque eu vou te dizer uma verdade, se você for depender das pessoas para acreditar em você, raramente você vai chegar em algum lugar. Se você acreditar, você vai em frente. Você não desiste, porque você sabe. E por mais que a caminhada seja longa, uma hora ela chega no destino. Por mais que ela demore, uma hora você chega lá. Por mais que hoje não aconteceu do jeito que você planejou, saiba que o que o Senhor tem para você é melhor do que o que você planejou. O que o Senhor tem para você viver é melhor do que tudo o que você jamais sonhou. É os planos de Deus. É. Seja você. A sua primeira prioridade, seja você. O primeiro a acreditar no teu sonho, seja você. O que não vai desistir de nada. O que vai prosseguir. Acredite em você. Acredite que você pode. E você consegue. Acredite. Acredite. O que é isso?